Fala pessoal, homem máquina na área, estou aqui para mostrar mais uma dica para vocês aqui Hoje a gente está aqui nessa reta escavadeira, está sendo feita a manutenção Está trocando aqui o pino do munhão, para quem não conhece o pino do munhão Ele fica ali segurando a nossa roda, o nosso companheiro está ali ajustando O que leva ele a estragar é devido a falta de graxa É devido a falta de graxa, aqui a gente vê que ele tem uma entrada aqui, onde coloca o pino E é onde o operador coloca graxa para lubrificar esse pino Então a gente tem um pino embaixo e um pino na parte de cima, ele fica assim, encaixado segurando a roda Devidamente se o operador não lubrificar essa parte aqui, possível diariamente Ela vai vir a se desgastar e vem acontecer o que aconteceu aqui nessa reta escavadeira Tem que tirar toda a peça, levar para tornear, colocar o pino novamente e estão em trabalho grandioso Aí os futuros operadores aí e o pessoal que já opera, dão atenção maior aos equipamentos Para poder não venha acontecer essa dor de cabeça com vocês aí É isso aí pessoal, se alguém tiver mais alguma dúvida, algum interesse em aprender mais alguma coisa relacionada A nossa área de trabalho É só deixar nos comentários abaixo aí Que o homem máquina vai trazer as informações para vocês aqui na outra lateral Está sendo feito o reparo aqui na máquina E já já voltará a operação É, curte aí o nosso vídeo, quem gostou Deixe os comentários que isso vai levar para mais pessoas verem esse vídeo aí Espalhando, compartilhe com a galera É isso aí, arrasta pro lado, que pra cima tá lotado Vem com o homem máquina